Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Kenzo Matida e estou aqui a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quinta-feira, 21 de março. Sabe quem está ao vivo aqui comigo? Ela, Vitória Melo. Oi, Vitória. Oi, Kenzo. Hoje nós vamos falar sobre um projeto do Detran que orienta ciclistas aqui na Asa Norte. O objetivo é evitar acidentes no trânsito. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Até já, Vitória. E é claro que a gente vai trazer outros destaques importantes para você.